Música Quando viajei para Hiroshima e na volta no trem-bala Shinkansen, recebi a notícia de que um brasileiro foi reprovado no financiamento de casa porque eu sou dono de uma imobiliária. Fiquei muito triste porque sei que os bancos mudam de cara quando vê que os estrangeiros não falam bem o idioma japonês. Para quem fala bem japonês, para quem está adaptado com a cultura japonesa, aí tem juros diferentes. E ainda quando esses bancos que financiam, mesmo com juros altos, quando descobrem que essa pessoa não fala nada de japonês, também rejeitam. Eu, na verdade, dentro do trem-bala, ganhei a vontade de provocar um movimento muito grande no Japão inteiro, para que todo mundo fique despertado. É meu desejo muito profundo. Ensinar ou ver brasileiros, ou seja, latinos, no Japão, tudo, falarem o idioma japonês. Na verdade, eu considero o Brasil como minha segunda pátria. Para mim, o Brasil é importante. Onde eu fui acolhido, onde eu fui aceito. Mesmo eu sendo japonês, eu não podia aguentar de ver brasileiros sendo passados para trás. E agora, assim, o povo brasileiro aqui não é muito bem visto, infelizmente. Claro que tem japonês que gostam dos brasileiros, mas eu sei que é minoria. Infelizmente, a opinião da maioria trata brasileiro como apenas um estrangeiro, qualquer. E ainda quando não fala nada do idioma, e assim, permanecendo na cultura brasileira, criando a própria cultura, querendo criar raízes da própria cultura aqui, nesta outra cultura. Eu sei que muita gente, muitos japoneses, não aceitam isso, não querem isso. E claro que eu não quero que o povo brasileiro seja rejeitado por esta nação de jeito nenhum. Não quero ver isso. Você sabe que eu sou japonês? Minha esposa é brasileira. E meus filhos, eu tenho três filhos, né? São mestiços, né? A aparência diferente. Mas eu fiquei muito triste, fiquei com raiva quando o filho falou que os senpais, os alunos mais idosos, falaram, Gaijin wa hikondero, Gaijin wa dedeke, quer dizer, estrangeiro, volta para o seu país. E essa expressão, quando ouvi isso, eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva mesmo, porque ele é japonês. Ele é meu filho, foi criado aqui, cresceu aqui, mas por que tem que ser rejeitado? Por que tem que receber bullying? E a minha filha, quando entrou em Chugaku, por ter padrão diferente, quer dizer, está fora do padrão de aparência japonesa, recebeu bullying. Também ela queria se matar por causa disso. E duro que ela não podia falar, ela não quis falar comigo, com o pai, nem com a mãe. Ficava muito triste, né? Ainda. E também, eu não queria deixar isso continuar. Eu tive que fazer alguma coisa. Essa é a kanji, que significa alerta, né? É usado para polícia. Então, uma, dois, aí tem um pontinho aqui e soltar. Aí eu quis desenvolver uma maneira, né, de ensinar japonês. Porque eu sei que o grande problema que há entre as culturas é a língua, é o idioma falado. Sim, porque não é só isso, assim. Não é apenas ter aparência diferente. Mesmo tendo aparência japonesa, quando a língua é diferente, você é tratado de outra forma, outra maneira. Os bancos também vêem você de outra maneira. De repente, muda de atitude. Isso não é bom acontecer. Então, eu quis, eu desejei, e já que eu gosto muito de aprender idiomas, desenvolvi um método. Claro, aprendi assim, aprendendo dois, três, quatro, quatro idiomas. Mas você sabe que você cria um método. Eu queria compartilhar isso. Então, por isso, eu comecei a desenvolver um material didático para ensinar os brasileiros a falarem. Principalmente para falar o idioma, para poder se comunicar com os japoneses. Comecei a vender bastante, mas logo depois chegou a crise, o Liman Shock. Muita gente perdeu o emprego, muita gente estava se preparando para retornar ao Brasil, para retornar para o seu país de origem. Aí, não tinha essa motivação de aprender, gastar para aprender, ter compromisso de aprender o idioma que não podia dominar. Então, eu também, na mesma hora, desanimei. Aí, eu descontinuei o projeto. Paralisei. Música Passando dez anos depois da crise, eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa de novo, porque eu vi que muitos asiáticos, outras nacionalidades entrando no país, e estão tomando lugar dos latinos para trabalhar aqui no Japão. E eu vi que a maioria deles sabe falar, em média, eles sabem falar melhor do que os brasileiros. Então, eu fiquei também assim, olha, o povo da minha segunda pátria está atrasado, e eu quis fazer alguma coisa. Aí, eu descobri uma maneira mais democrática para poder ensinar o idioma japonês. Dar aulas online. A comunicação é a base para tudo, para poder estar numa cultura, em outro país. Tem que conquistar o idioma. Porque eu penso assim, né? Por exemplo, para eu viajar para a Itália, né? Ficar lá duas semanas. E por causa dessas duas semanas, para poder aproveitar, eu aprenderia. E assim, também, na mesma hora, eu fico triste de muita gente, né? Por planejar para estar no Japão apenas mais um ano, mais dois anos. E por isso, não quer se esforçar para aprender o idioma japonês. Então, eu queria assim, fiquei com muita vontade de desafiar o povo da minha segunda pátria. Eu quero que os brasileiros assumam a honra. Assuma um lugar de honra. Porque, eu sei que tanta gente é capaz. Mas, muitas pessoas estão dependentes apenas. Eu tenho visto, nas empreiteiras, indo para a prefeitura, tem tsuyaku, intérprete. Que muitas vezes, tem atrapalhado. Desculpa, porque eu também servi como intérprete. Mas, para o crescimento de cada pessoa, cada pessoa tem que decidir viver sem intérprete. Sim, na verdade, muitas pessoas estão fisicamente neste país, mas não estão vivendo neste país. Não estão tendo o melhor deste país ainda. Infelizmente, por não poder falar. A nação japonesa de hoje tem recebido um legado muito forte da era de Edo. Isso aconteceu muito tempo atrás, quando o governo resolveram fechar o país para outros países. Sim, e por isso estrangeiro ficou estrangeiro a partir daquele momento. E, cem anos atrás, essa lei acabou e o Japão abriu as portas para países estrangeiros. E estrangeiros começaram a entrar. Mas, esta cultura está arraigada. Ainda hoje, nesses vizinhos ainda, nos meus ancestrais. Sim, claro, essa cultura em si tem rejeitado os países estrangeiros. As pessoas que vieram de outros países. Eu não julgo meus ancestrais. Mas, eu decidi fazer diferente e que quero que você também faça diferente. Vão fazer a diferença. Isso é meu convite e, na mesma hora, meu desafio para você. Venha fazer parte desse movimento e aprenda japonês de vez! Próximo dia!